Oh, 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 oh Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Lenon soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina que a rua é quebra Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu sistema Tem a Larissa, a Fernanda e a Lorena Tem a Buda, a Godinha de Leila Alegada, cheguei Oh, vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Vai que saudade da piranha do ele Vai que saudade da piranha do ele Vai que saudade da piranha do ele Vou ter pra cachorrada, vou ter pra putaria Vai que saudade da piranha do ele 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 A Isabela tá no baile do quina Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E a coringa do fluxo? Ela falou que não ia beber essa mina de braçada Eu não deu logo vontade E menos de uma hora ela já chutou o balde E menos de uma hora ela já chutou o balde A Isabela tá no baile do quina Cadê ela? Aí ela falou que não ia beber, as amigas em braça não deu logo vontade E vendo de uma hora ela já chupou o balde Ah mãe, como essa bela tá no bair?